Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira, começando já quase, indo para o final de semana pessoal, passou mais uma semana assim, rapidinho, e hoje eu vou fazer uma análise aqui, porque as pessoas já tinham me pedido para falar sobre isso aqui, para fazer uma breve análise dessa geração, que é inacreditável a gente ver tantas coisas esquisitas que estão acontecendo, e antigamente a gente via essa situação e não tinha tantas pessoas desse jeito, é inacreditável, o que será que aconteceu pessoal? De uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, 15, 20 anos para cá, 25 anos para cá, tanta coisa aconteceu e a gente está vendo o resultado hoje, é inacreditável, a gente está vendo diante dos nossos olhos isso, eu vou fazer um react de alguns vídeos aqui, não costumo fazer mais esse tipo de vídeo aqui, mas especificamente vou fazê-lo hoje, deixa teu like aí, comenta aí abaixo, compartilha, te inscreve no canal, que é muito importante, tá, para que tu receba todas as notificações, que é bacana, tu recebe a notificação, tu vê os vídeos e tal aí, eu acho que é muito importante aí, tá, eu vou fazer isso por alguns dias pessoal, para que as pessoas conheçam o canal lá, tá, é muito importante que vocês vejam, porque eu tenho um outro canal pessoal, eu quero que vocês conheçam lá, tem bastante conteúdo interessante, eu faço as lives por lá, tá, é esse canal aqui, que vocês estão vendo agora, Mensageiro do Evangelho, tipo, dos últimos quatro meses para cá, eu estou postando vídeo da segunda, quarta e sexta lá, e fazendo lives terças, quintas e domingos, então se inscrevam lá pessoal, aqui ó, tem, cara, tem muito vídeo, ó, quando eu estava morando na Argentina, aqui, o pessoal do canal aqui, tem um monte de gente que não sabe que eu já morei na Argentina agora, esse ano, tá, deixa eu ver aqui, ó, tem vídeos aqui quase todos os dias, pessoal, tem bastante coisa interessante, tem live, cara, tem material pra caramba lá, tá, tem uns shorts ali também, então vou deixar na descrição do vídeo para que vocês conheçam, tá, pessoal, pediram para fazer essa pequena análise aqui, eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente olha essa geração aí, cara, eu fico pensando, cara, eu acho que para encerrar a semana até é bom fazer um vídeo assim, porque para dar uma olhada assim, eu não sei se eu fico assustado ou se eu acho engraçado, eu tenho quatro vídeos aqui que eu acho que é o necessário, acho que a gente não precisa botar mais do que isso, que representa muito o que que se tornou essa geração aí, e após esses vídeos aí, eu vou fazer uma leitura da Bíblia hoje aqui, né, desde que eu comecei o canal, que eu recomecei no canal aqui na semana passada, eu ainda não falei especificamente na Bíblia aqui, né, eu acho que vai ser importante a gente falar hoje aqui também, né, deixa eu fazer um react do primeiro vídeo aqui, que preparem-se, pessoal, preparem a pipoca, porque, cara, é assustador, assustador aqui, ó, eu creio que esse vídeo aqui, ó, deixa eu, aqui, ó, esse vídeo que eu vou começar, que é um vídeo que eu vi lá do canal Fim dos Tempos do Telegram, um bom canal, Fim dos Tempos, tem umas discordâncias que eu tenho com ele lá, mas eu não ligo essas coisas aí, ele já indicou meu canal ali, né, deu os créditos e tal, eu faço mesmo, que tá aqui na tela aqui, ó, Fim dos Tempos, olha só isso aqui, pessoal, uma pessoa adulta, tá num lugar público, uma pessoa adulta, pessoal, olha isso aqui, ó, vou botar de novo, Pessoal, vocês conseguem achar engraçado isso aqui, eu, eu olhei isso aqui, eu achei assustador, cara, é inacreditável, assim, assustador, uma pessoa adulta, adulta eu digo maior de 18 anos, né, pessoal, olha essa outra aqui, que eu, eu fiquei pasmo, isso aqui, ó, e o negócio é vai ficando pesado, ó, é uma outra pessoa que tá fazendo manha pra mãe, porque não ganhou um iPhone 15, simples, uma pessoa de 20 anos, vamos dar uma olhada, e vai piorando. Deixa eu voltar aqui pro que tá, deu uma paradinha no vídeo aqui. Eu não tenho obrigação de comprar um iPhone 15, que lançou agora, o iPhone 15, ela quer, não quer, não quer. Eu não tenho obrigação não, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho sim. Deixa. Deixa. Deixa nada, pessoal, tá aí pronto. Vai mudar sim, vai. Vai sim. Trabalhar e vai comprar um iPhone 15, então vai pra ninguém, é sempre, você tem um 13, eu não vou, eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho um 11, eu tenho um 11, eu tenho um 13 pra vocês. Mas eu não vou dar, uma olhada, mas eu não quero amanhã. Vai etapa melhor, não vou dar uma olhada. Eu não vou dar uma olhada. Eu não vou... Ento, mas eu não vou procurar, você tem alguém. Não vou... Sabe o que é que é assustador isso aqui, pessoal? É que tu olha isso aqui e tipo... Um pessoal com 20 anos, pessoal Uma pessoa com 20 anos Tá passando por esse tipo de situação aqui Deixa eu até tirar esse logo aqui A gente vê isso aí Isso aí é o resultado que os pais estão colhendo agora Depois de ter dado tudo para os filhos Os filhos agora, eles tipo... Tem 20 anos e eles agem como se tivessem 5 É inacreditável, cara Tipo, se jogando no chão para ganhar um iPhone 15 Quantas pessoas de 20 anos hoje Com a maturidade de 10 É inacreditável, cara É inacreditável, a gente está vendo assim Na nossa casa, pessoas fracas Geração Z A última geração E não vai sobrar boa coisa para eles aí, tá? Essa foi a parte engraçada do vídeo Agora vamos dar uma olhadinha aqui no... Em outros aqui que eu achei interessante Para a gente ver o nível que... Eles estão aqui, ó A cabeça deles aqui, tá? Vamos ver Tem 22 Se você tivesse nascido há 6 anos, quantos anos você teria? Há 6 anos à frente ou atrás? Tais Você teria... Ela está falando sério aqui, tá? Ela está falando sério Você teria quantos anos? 15 14 Se você tivesse nascido há 6 anos, quantos anos você teria? 15 14 Como assim? Caraca Quantos anos você tem? 22 Se você tivesse nascido há 6 anos, quantos anos você teria? 21 21 21 19 19 17 17 Presta atenção no que eu vou falar Se você tivesse nascido há 6 anos, quantos anos você teria? Não é, Lucas! Não é o quê? Ué, eu não entendi Não estou entendendo É T7 Isso aqui está falando sério, tá? A gente está vendo as coisas nesse nível aqui E... O negócio vai piorar, tá? O negócio vai piorar Olha só isso aqui, ó Mais um Que... Isso aqui, ó É um... Um pastor Tá? Que eu vou colocar aí na tela É um pastor Que ele... Ele foi pra um certo lugar aí Que vocês vão identificar, creio eu E ele foi pregar a palavra, pessoal Com amor Aí, tá? Creio eu que foi pra... Foi pra pregar com amor Tu olha na cara dele Tu vê que... Ele está... Ele está tentando ficar calmo ali, né? E não está recebendo a... A mesma calma do outro lado Dá uma olhada aqui Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Pra vocês compreenderem Mas eu acho que vocês entenderam Ele... Olha ali, ó Eu creio que essa galera aí Já tem mais de 20 anos, né? Creio eu E é isso aí, pessoal, tá? Isso aí que a gente está vendo E... Tá... Tá tudo diante dos nossos olhos Isso é... E tem coisa pior ainda, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Olha só como que está, assim, ó A cabeça das pessoas Porque... O negócio está complicado Vamos lá Deixa eu voltar aqui Ó Só escuta Nós ficamos ontem, né? Eu só tomo a piru do dia seguinte Se você mandar 500 Se não mandar 500 Eu não tomo, não Eu peguei mentira Não uso anticoncepcional nenhum, não Tá? Agora, se você não mandar 500 Daqui um mês e pouco Eu vou ir na sua casa Dar os parabéns pra você E pra sua mulher Do CPF que eu vou estar esperando Vocês vão ajudar a cuidar É lógico, né? Que eu não fiz sozinha Tá bom? Tô esperando, hein? Não pode passar de 48 horas, não Responde logo Comenta alguma coisa aqui Acho que não precisa, né? É isso aí, tá, pessoal Isso aí Tem outros vídeos aqui Pra reagir Mas eu creio que não vai ser necessário Eu acho que tem coisas mais Importantes pra gente ler aqui Que eu acho que se encaixa exatamente Com o que diz a palavra O pessoal fala tanto da Bíblia Que a Bíblia não sei o que Ah, é manipulada Tá aí, ó Tudo escrito, ó Sabe, porém Segundo Timóteo Sabe, porém, isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes De si mesmos Avarentos Presunçosos Soberbos Plasfemos Desobedientes A pais e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural Irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem amor para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Ele tá falando aqui Pra tu chegar perto Pra tu ter peninha Não Tá falando aqui, ó Destes Afasta-te Destes Afasta-te Tá muito claro Porque deste número São os que se introduzem Pelas casas E levam cativas Mulheres nécias Mulherzinhas Cheias De Carregadas de pecado Levadas de várias concupiscências Que aprendem sempre E nunca podem chegar Ao conhecimento Da verdade Eu creio que vocês Identificaram Todas essas pessoas Aqui, ó As pessoas Têm dúvida Que estamos Nos últimos dias Vocês não conseguem Identificar Tudo isso aqui, ó Avarentos Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem amor Para com os bons Esse cruel Se encaixa Nessa moça também Traidores Se encaixa No rapaz Que ela tava enviando Mensagem Obstinados Orgulhosos Isso aqui, cara Esse aqui é o mal Dessa geração É a geração Que pensa Que sabe tudo E não sabe Porcaria nenhuma Não sabe nada Sabe nada E sabe uma coisinha assim Uma coisinha assim Nem sei como Que não usam fraude É inacreditável Mais amigos Dos deleites Do que amigos De Deus Tendo aparência De piedade Como tem Mas negando A eficácia dela Destes Afasta-te Tá bem claro Que E eu sou um cara Que obedece A palavra Pai As pessoas Não Querem obedecer O problema é delas Eu obedeço Eu obedeço E pago o preço Disso Pago o preço Muita gente paga o preço Pessoal Agora que chegou No final do vídeo Quero convidar todos A irem lá Pro outro canal Agora Pra conhecer pessoal Vão lá Tem um monte de vídeo Aqui Eu tô gravando Na rua Tem vários vídeos Que eu gravei Na Argentina Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Esses vídeos Eu já tô aqui Em Santa Catarina Mas aqui Esses vídeos Pra baixo Aqui Esse aqui Eu tô na Argentina Esse aqui Eu tô na Argentina Esse outro aqui também Que fala sobre Empoderamento Muito interessante Esse aqui Esse aqui Que eu tô com a minha Camisa do Colorado Tô lá no Bairro que eu morava Esse aqui também Lá na casa Que eu morava Aqui também Esse aqui também Esse aqui também Tem vários vídeos Lá pessoal Tô indo lá Na frente do rio Lá Bem bonito Lá tem Tem bastante Mas só pra ficar Nesses vídeos bíblicos Ainda Que eu tava fazendo Uns vídeos bem parecidos Com esses Que eu faço Aqui no canal Então Põe pra lá Vai tá Marcado aqui Na Descrição do vídeo Aqui abaixo Tu vai clicar ali E tu vai Ser direcionado Pra cá Pra gente encher Esse canal aqui Eu sei que tem Bastante gente Aqui Nesse canal Que eu tô gravando Vídeo Pra vocês Irem pra lá Pra conhecer O trabalho Que eu faço Lá Eu falo Muito mais Da bíblia lá E seria isso Esse é o vídeo De hoje Espero que todos Tenham gostado Tenha acrescentado Na vida de vocês Mais tarde Vai ter vídeo Lá no outro canal Mais tarde Vai ter vídeo Lá no outro canal E também Vai ter lá No nosso lugar seguro Não conhece O lugar seguro? Chama lá Chama no whatsapp Pra gente conversar Pra trocar uma ideia Que eu converso contigo Tem bastante vídeo Bacana lá Não falo da bíblia Lá É outra parada Tenho certeza Que vocês vão gostar E é uma maneira De contribuir Com o canal Esse é o vídeo De hoje Mais tarde Vídeo no lugar seguro E de tardezinha Vídeo lá Naquele meu outro canal No youtube Pra vocês Conhecerem Esse é o vídeo De hoje Espero que todos Tenham gostado Se a gente não se vê Amanhã Bom dia Boa tarde Boa noite Que o criador Abençoe a todos Tchau 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 Obrigado.